Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vlog aqui no canal. Sei que eu tô um pouquinho sumida, mas eu tenho certeza que agora, graças a Deus, tá tudo muito mais tranquilo por aqui. Esse final de ano foi muito corrido, então eu não consegui ficar gravando muito, mas eu coloquei como meta pra mim agora 2021, né? Hoje ainda, a gente não tá em 2021, hoje é dia 27, acabamos de passar o Natal, hoje é domingo, agora tá na parte da tarde, tô sem celular aqui, meu relógio descarregou, então não sei que horas, mas tá de tardinha, tá? E tô iniciando esse vlog aqui pra vocês, com o sentimento no peito de começar a gravar bastante vlogs aqui pra vocês, porque realmente é uma coisa que eu quero muito. Alisson deve estar chegando agora, acabei de estar com barulho no portão, ele foi comprar coisas pra gente poder fazer pastel e eu decidi começar um vlog pra vocês. E como eu tô com essa cara aqui bem de louca, tô com extensão de cílios, tá? Por isso que tá com esses cílios aqui. Não, isso aqui não pode mexer, não. Eu vou só passar uma meio que rapidinha, básica, pra mim não aparecer igual louca aqui pra vocês, pra dar sequência no vlog e vou mostrar pra vocês. A gente vai fazer pastel, enfim, vai ser um domingo e a gente vai ficar em casa. Geralmente, no domingo, no domingo, geralmente a gente vai almoçar fora, a gente sai, só que hoje eu decidi ficar em casa, quero assistir um filminho, quero ficar em casa mais quietinha, então decidi ficar aqui e aí não vou sair. Ontem a gente saiu já, então hoje eu não tava muito afim de sair. Então vou passar uma make, tô aqui ó, na minha penteadeira, vou escolher uma makezinha pra passar, gente, no escritório tá tão lindo. A gente mudou tudo por aqui, a decoração tá mais que linda. Se você não me segue no Instagram, me siga, tá? Vou deixar aqui porque as nossas barulhas vai... Eu vou colocar aqui meu cabelo pra ficar mais fácil e não vou ficar gravando não, tá? Vou deixar vocês aí só acompanhando eu fazer a minha makezinha minha makezinha básica aqui. Isso é básica mesmo, tá gente? Só pra não apresentar uma cara de louca aqui pra vocês. Então vou passar um primezinho, vou passar uma barulhinha aqui já pra acabando, que é essa aqui da Boca Rosa. E vou passar um blushzinho, gente. Isso, ó, acho que nem batom eu vou passar, porque eu tô tratando a minha boca, que ela tá bem ressecada, né? Começando um vlog, irmão. Dá um make aqui pro pessoal. E aí galera, bom? Comprou os negócios? Comprei. Então, vou só passar uma make aqui porque eu vou começar um vlog e aí já vou lá ajudar a fazer. Já é? Enfim, eu falei que eu ia passar esse prime da Benefit, mas eu vou passar esse daqui da Merckay. Aí, enfim, vou fazer minha make aqui rapidinho e já volto maquiada. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 E assim que ele começar a fechar ali, eu já vou deixar ela no fogo já, pra poder ir esquentando, porque aí é mais rápido, né? Assim que ele fechar ali, eu já vou fritando e já dá pra gente comer, porque eu tomo latinha de fome. Legenda Adriana Zanotto Então, gente, ó, já tô fritando, ó, já tô fritando, ó, já fritei três, aí tem mais três aqui na panela e os outros já estão ali todos fechados já, e o bom de pastel é que frita bem rapidinho, então é bem rápido, tá na hora de tirar mais uma remessa. E aí, ó, já tá fritando, ó, já tô fritando, ó, prontinho, ó, pastéis todos prontos, e a gente vai comer agora. Você comprou coca, né, amor? As crianças estão ali Dá oi, gente Vocês nem deram oi aqui no vlog? Oi Fala, Nicole Oi, tudo bem? Fala Oi Bem É muito linda essa menina Muito bem Dois bagunceirinhos Agora a gente vai comer pastel Quem quer comer pastel? Quem quer comer pastel? Então, gente Agora a gente tá aqui na Disney Plus E a gente tá assistindo já tem Umas duas semanas Que a gente tá assistindo Todo dia Pelo menos um filme Às vezes dois Da Marvel E aí a gente tá assistindo A ordem cronológica E aqui, ó Ele já mostra, né A ordem cronológica Dos filmes da Marvel Quer ver? Aqui, ó Aí mostra todos Tá vendo? O primeiro é o Capitão América Que é o primeiro Vingador Capitão Marvel Homem de Ferro Homem de Ferro 2 Thor Vingadores 1 Thor de novo Homem de Ferro 3 Capitão América Guardiões da Galáxia 1 e 2 Vingadores e Era de Ultron E aí a gente assistiu O último foi esse Então agora a gente tá aqui No Homem-Formiga Que é o que a gente vai assistir agora E depois tem vários ainda Pra poder Acabar Na verdade tá quase acabando já Filho, o Pantera Negra é o depois A gente vai assistir Homem-Formiga Depois do Guerra Civil E depois vem o Pantera Negra Tá bom? Hoje agora é o Homem-Formiga Então bora lá Assistir mais esse filme Gente, acabamos de assistir o filme E aí eu lavei o meu cabelo Tá molhado Porque tava muito sujo E aí eu gosto de lavar com água fria Então já aproveitei e lavei Não tomei banho ainda Vou tomar banho mais tarde Eu vou trocar aqui A roupa de cama da minha cama Nem amei, né? Desde a hora que eu acordei Mas eu vou trocar Porque essa daqui já tá suja já E aí eu tenho ali em cima Gente, minha roupa tá uma bagunça Então assim, não reparem, tá? Eu tenho ali em cima Alguns jogos que eu ainda não utilizei Desse lado aqui Eu tenho ali Tipo que já tá aberto, sabe? Aí não sei se eu vou colocar aquele ali Que já tá aberto, que tá limpo, né? Que eu já usei, que tipo lavou Ou se eu vou abrir um novo daqueles ali Eu acho que eu vou colocar aquele que tá aberto E vou só abrir esse novo aqui, ó Ou Esse daqui já foi usado Mas esse daqui é tipo Essa coxa aqui, ó Tá vendo? Eu tenho essa dessa cor Tenho aquela cinza E tenho aquela ali que eu não abri ainda E aí como esse daqui tá tudo sujo Eu vou trocar tudo isso B tá aqui, a Nicole que tá dormindo Ela dormiu bem no comecinho do filme E o Alisson tá lá no escritório Editando uma aula pro meu curso Que eu regravei E aí ele tá lá editando E aí daqui a pouco eu vou lá planejar a minha semana Que eu gosto de planejar no domingo Então eu vou só trocar aqui o lençol E já vou pra lá Aproveitar que a Anika tá dormindo ainda Então é isso Vou trocar aqui Vou escolher aqui um jogo de cama E aí E aí E aí Prontinho, ó, coloquei, tudo certinho, a cama, estejindinha, agora vou botar isso aqui pra lavar já, já de uma vez, já vou deixar batendo, e cama arrumadinha assim é a coisa mais maravilhosa, né gente, amo, e vou lá planejar minha semana, vou mostrar pra vocês um pouquinho de como que eu faço. A Alison tá ali, ó, editando a aula lá do meu curso, né, que eu falei pra vocês, foi uma aula, uma atualização na verdade, porque a outra que eu fiz tava muito grande, e é só pra passar uma informação, então eu decidi regravar, tipo, indo mais direto ao ponto, sabe, e aí ele tá ali editando, né, amor, dá um oi aí, pessoal. Obrigado, obrigado. E agora eu tô aqui, ó, eu vou planejar uma semana, eu comprei esse plano semanal, eu já tenho um, né, só que o outro que eu tinha, era com uma cor que eu não gostava muito, e aí eu vi lá no dia que eu fui comprar, comprei várias coisinhas, ó, comprei coisa de decoração, aquela luminária, coisinhas aqui pro meu escritório, sabe, que a gente deu uma repaginada aqui, a gente antes tinha duas mesas brancas, vocês lembram, acho que eu fiz, não turdei uma faxina aqui e mostrei um pouquinho, tem um vídeo aí no canal, vou ver se eu deixo linkado aqui pra vocês, e aí aproveitei e comprei, comprei um caderninho novo também, ó, esse aqui é o de flamingos, porque eu até tenho aquele ali, que ainda tem folha, mas os outros já estão todos escritos, e eu gosto de caderno mais fininho, assim, ó, e aí eu preciso, eu gosto de fazer anotação no caderno pra depois passar ali pro computador, né, inclusive eu já vou até ligar aqui, e aí eu vou planejar aqui, essa semana praticamente eu vou trabalhar segunda, terça e quarta, porque quinta-feira é dia 31, e sexta é dia 1º, aí talvez no sábado eu trabalhe um pouquinho, não sei, mas tipo, meio que vou tirar esses quatro dias aqui sem trabalhar, mas segunda, terça e quarta eu vou tentando adiantar as coisas, porque depois desse recesso aqui já é o ano que vem, então, né, meu Deus, última semana do ano, e é isso. Então, meus amores, eu vou finalizar o vlog por aqui, eu não sei o tamanho que ficou, não sei se ficou muito grande, mas tentei mostrar um pouquinho do nosso domingo, tô terminando de organizar aqui a minha semana, ó, já tô aqui montando tudo, tudo que eu tenho pra fazer, e aí vou mexer um pouquinho aqui no computador, fazer algumas coisinhas que eu tenho que fazer, responder alguns comentários lá na área de membros do meu treinamento, né, dos meus alunos, e por fim, depois eu vou ficar aqui de boa, não vou fazer mais nada, assim, de interessante pra mostrar pra vocês, então, por esse motivo, eu já vou finalizar o vlog, e eu prometo que eu volto com mais vlogs pra vocês, tá, dependendo do que a gente estiver fazendo, eu pego pra poder gravar, vou tentar ser um pouco mais frequente, eu sei que eu sempre falo isso, dou uma sumidinha, mas, como eu disse, né, eu gravo realmente porque eu gosto, é um hobby gravar, e tipo, nem sempre eu posso, porque às vezes eu tenho muito trabalho por aqui, muita correria, e às vezes eu não consigo, só que eu quero sim colocar como prioridade, tentar gravar um pouco mais, porque é algo que eu gosto, e eu sei que vocês gostam também de acompanhar, e por isso eu vou tentar me esforçar ao máximo, tá bom? Mas é isso, obrigada pela companhia até aqui, ao fim do vídeo, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo. Mamãe, eu vi uma gulaca no chão aqui, que queima. Sério? É, o pai jogou fora. Dá tchau aqui pro pessoal. Tchau. Um beijo. Tchau, gente, até o próximo vídeo.